Vê Amor no Seu Olhar 2 Eu liguei pro Betinho de madrugada Falei, Betinho, eu preciso de uma música Que seja uma música Uma música assim que eu falo É uma música mais barzinho É uma música mais perto, belo soueto Belo grupo de pagode Belo grupo, é uma música que toca muito fácil Na noite, que tem essa proximidade Porque Vê Amor no Seu Olhar é deles Então eu preciso de um ou outro Um novo Vê Amor no Seu Olhar 2 Aí o Betinho me vem com essa composição Maravilhosa, é tão peculiar Ela é tão simples E tão fácil de ser tocada Realmente ele chegou no que eu queria Quando ele mandou a música Eu nem respondi Já cheguei com a música no outro dia A música já tá no disco Ele veio, ele não falou Ah, gostei da música Ele veio no dia seguinte falando Tá no disco Ele não respondeu o e-mail Falei, pô, não gostou, né Pensei, não gostou Não respondeu o e-mail Não falou nada no WhatsApp Falei, pô, não gostou da música Vamos respeitar No dia seguinte ele falou Vê Amor no Seu Olhar 2 Tá no disco, tá Adorei Vou te falar que foi um grande desafio, tá Quando ele falou Eu nunca tinha feito uma música Que tivesse o título da música anterior 2 Isso nunca aconteceu Eu tenho 500 músicas gravadas Nunca vi isso na minha vida Foi inusitado mesmo Ele falou que aquela música Seja a continuação de Vê Amor no Seu Olhar Vê Amor no Seu Olhar 2 No primeiro momento Eu achei extremamente bizarro Eu falei com esse cara Cara, que desafio Mas beleza, vamos tentar E confesso que no final Eu fiquei muito feliz com o resultado Porque superou muitas expectativas Era pra fazer uma música Que cumprisse a função que ele queria Que fosse a Vê Amor no Seu Olhar 2 Uma música de grupo Uma música fácil Mas acho que a gente conseguiu aliar Tudo isso Um sentimento muito grande Eu acho que é uma música muito emocionada É a música do disco Que eu mais tenho vontade de cantar É Vê Amor no Seu Olhar 2 Não sei por quê Talvez por isso Ela tenha me surpreendido Tão positivamente E o mais gostoso Que o resultado Ele vem agora Quando as pessoas Assim que eu conheço Dos meus amigos Que tocam na noite E tudo mais Cara, Vê Amor no Seu Olhar Já tá no meu repertório Vê Amor no Seu Olhar 2 É maravilhosa Que isso Pô, vocês conseguiram Então tá aí Então eu acho que eu não Quando eu encomendei essa música Pro Beto e pro Jefferson Eu falei Cara, eles não erraram em nenhum segundo O resultado que ele falou Esse é verdade É a música que mais dá vontade de você cantar Tá toda hora Se você fizer uma passada dela Ela já entra na tua cabeça E não sai mais Então ela tá cumprindo uma função Ela chegou aonde eu queria Ela é meio lindo Essa aí a responsabilidade é toda do Belo É verdade Ele pediu a continuação E merita são os deles A gente foi só instrumento pra isso Eu estava no estúdio Um dia já O disco já estava até Acho que fechado 48 do segundo tempo Já estava numa prorrogação Faltava uma faixa só Faltava uma faixa Eu me atentei por uma coisa Que do nada Eu acho que o Betinho Me mostrou uma música Essa música do Thales Ele falou Cara, eu fui num show do Thales E eu vi uma música Você conhece o Thales? Eu falei Pô, eu conheço assim de passagem Mas não conheço Não tenho afinidade Com o Thales Sei que ele foi Foi back vocal Há muito tempo E agora está Sua carreira sola Está cantando pra Jesus Virou um artista gospel E me mostrou Em particular Essa música Mesmo sem entender O Betinho Quando eu ouvi essa música Pela primeira vez Eu já me emocionei Ali eu falei Eu quero gravar essa música E quando eu falei Eu quero gravar essa música Eu me atentei Pelo que eu já venho fazendo Há algum tempo Eu gravei com o padre O padre Marcelo Rossi Quatro músicas Que são São músicas que ele também Gravou Músicas evangélicas E trouxe pro disco E DVD dele O padre Marcelo Eu acho que Eu tenho essa coisa De sempre ser muito agradecido Pelo que Deus faz Na minha vida Eu sou Sou muito Hoje eu vivo um momento Extremamente diferente De toda a minha história Da minha carreira E só as pessoas Que estão ao meu redor Podem falar melhor do que eu Eu vivo um momento Assim muito especial Um momento de serenidade Um momento de tranquilidade Um momento de estabilidade emocional E eu acho que só Deus Pode fazer isso Na sua vida Só quem pode te dar paz Interior Só Deus pode fazer isso Então eu vivo esse momento E às vezes a gente Acontece coisas na vida da gente Que a gente não consegue entender Então essa música Tem tudo a ver com a minha história Tem tudo a ver Com esse novo momento Então mesmo assim entender Eu tenho certeza Que Deus faz sempre o melhor Para mim Me conduz nos melhores lugares Me deixa viver O momento que eu vivo Estar sempre tocando Nas rádios Isso não é fácil Estar sempre fazendo sucesso Ter fãs Ter uma família estabilizada Ter uma vida amorosa Muito boa Uma vida profissional Muito boa Isso você não consegue entender Então Deus tem um plano Muito bonito na minha vida Então quando eu ouvi essa música Foi a primeira coisa que eu fiz Falei Beto Eu vou gravar Falei pro Betinho Falei pro Jé Falei Eu vou gravar essa música Ele ficou muito apaixonado Foi uma coisa de madrugada mesmo Foi de madrugada Bem tarde Aí eu falei Cara amanhã a gente fala sobre isso Era a quadra da manhã Falei amanhã a gente fala sobre isso Hoje né Mas tá a gente fala sobre isso Aí no dia seguinte A gente chegou no estúdio E ele estava firme no propósito Ele se encantou pela música Como eu me encantei A primeira vez que eu ouvi É por isso que eu mostrei pra ele Naquele momento E aí surgiu Uma nova fase né Que é um artista secular Gravando uma música Góspel Não é tão simples A questão de autorização São dois mercados Que atuam de maneira diferente Então aí eu liguei pro Thales E falei Cara Mesmo sem entender Posso gravar? Foi assim mesmo Meu papo com ele Eu falei Lógico Deve gravar Porque é importante Você gravar essa música E você vai levar o nome de Deus Em vários lugares Onde você faz Os seus shows Para os seus fãs Isso é importante E ainda mais com a minha música Pô Glória a Deus Grave sim E ele me contou a história Dessa música né Que tem até um DVD dele Me contou a história Dessa música Que ele estava no estúdio E do nada né Faltou luz Faltou luz Ele perdeu tudo Recap do disco dele todo Ele sentou no canto E começou a compor essa música Porque mesmo sem entender Você imagina O cara com pouco dinheirinho Começando o seu primeiro disco E fazendo um disco no estúdio Aí acaba a luz E o cara perde Todo o seu disco Ele sentou no canto Mesmo sem entender E começou a falar Deus Estou aqui mesmo Eu não entendo Por que isso aconteceu Mas eu sou teu Confio Eu confio em você Então eu acho que Essa música tem muito a ver comigo Mistério Essa música do Jorge Vercilo Eu sou muito fã Do Jorge Vercilo E do Jota Maranhão Que são Dois artistas O Jorge Vercilo É um artista completo Sou apaixonado Ele é meu amigo também Mora muito perto da minha casa Nós moramos assim Somos vizinhos E eu já gravo O Jorge Vercilo Já há um tempo Então É muito difícil Você falar do Jorge Vercilo Tá na música Mistério Tanto que ela é o título Do meu disco Nós já falamos antes Um pouquinho Dessa música E agradecer ao Jorge Por ter mandado uma música Tão peculiar Tão gostosa Tão boa Que faz parte da MPB Aí o Betinho já conta Como vê o negócio do Glauco Mais uma música Com uma proposta MPB do disco O Jorge Vercilo Quando mandou a música Pra gente Ela já tinha também Uma intenção De ir MPB na demo Que a gente Resolveu respeitar Também não fazia sentido Trocar Porque iria violentar a música Aí eu chamei o Glauco Pra fazer o arranjo O Glauco Campello Mais um arranjo dele Arranjo de cordas De Jota Moraes também Uma música Com uma formação Também bem complexa De 16 De 16-4-4 E Acho que o resultado Ficou muito bom Ela tem o que de jazz Já ouvi alguns comentários Um disco recém saído Já vi alguns comentários De pessoas que Falaram isso Pô tem uma pitada de jazz Ali e tal O Glauco foi muito feliz Parabéns ao Glauco Campello Pela belíssima arranjo